Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Olha eu aqui de novo. Gente, já levantei. O Mike tá ali, ó. Ele já desconfiou que eu vou sair. Lavei uma loucinha que tinha na pia, já tá tudo limpinho. Fiz meu cafezinho. Vocês aceitam um cafezinho, canadinha? Desconsidere, porque, olha, não tomei banho ainda. Vou tomar banho agora. Ficar bonita, cheirosa, maravilhosa, né? Ó, eu aceito um cafezinho. Porque, meninas, tô indo lá no Nacite. Dá uns bordinhos. Tô passando aqui a minha roupinha. Depois eu mostro meu look. Meu look lindo pra vocês, tá? Passando a minha roupinha, porque eu não passo roupa. Só lavo, dobro e guardo, né? E as que precisa passar, eu passo só na hora que eu vou sair. Olha, eu vou colocar esse short bermudinha aqui de linho, né? Amarelinho. Eu amo amarelo, amo amarelinho. Amo vermelho, né? Vou lá na cidade, tem bastante coisa pra mim fazer. Comprar comidinha pros meus bebês, né? O dia tá abafado, meninas. O dia não tá assim, sabe? Fresquinho, não. É capaz de cair água. Aqui tá chovendo bastante. Eu vou dar uma passadinha aqui nessa roupa. Pra ficar pelo menos apresentável, né? Em meio dos outros. Então, meninas e meninos. Eu vou lá no centro resolver bastante coisa. Eu tenho que comprar um varalzinho, né? Pra mim, pra mim pôr ali na frente, que o meu arrebentou. Quero ver se eu passo, vou lá na GTBA. Quero ver se eu passo na prefeitura. Já vou passar na prefeitura, já vou perguntar do boleto do IPTU, né? Que eu não sei se aqui eles mandam, né? Lá em Maringá, eles mandavam nas casas. Agora aqui eu não sei, né? Eu vou ter que... Porque pra quem não sabe, né? Eu morava em Maringá. Faz pouco tempo que eu tô aqui. Esse é o meu primeiro IPTU que eu vou... Que vai vir pra mim, né? Porque o outro eu paguei no nome do... Do antigo proprietário, né? Então, aí eu vou comprar ração, vou lá na prefeitura. Mas o quê? Talvez eu passe no mercado comprar... Comprar umas coisinhas que tá faltando, né? Então, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Ontem, na verdade, eu saí caminhar com o Mike de tarde. Porque chove, chove, chove. E nós ficamos fechados aqui dentro de casa. Fechados não, nós ficamos aqui dentro de casa, né? Porque, às vezes, eu até pego ele, vou ali fora e falo... Vamos, filho, passear? Quando chega lá fora, tá chovendo, né? Assim, chuvisquinho, né? Aí nós não vamos. E ele fica todo deprimido ali. Porque eu falo vamos e daí não vou, né? Tadinho, né, meu amor? Aí eu fui ontem, andei bastante, muito, muito. Encontrei até, inclusive, uma menina, a Marcela, que era de Toledo, né? Uma menina muito querida, fiz amizade com ela. Ela é bombeira, né? Tá morando aqui. É mais uma amiguinha que eu fiz, né? E ela vai vir aqui em casa, qualquer hora, tomar um café e vocês vão conhecer ela. É um docinho de criatura. Maravilhosa. E é isso, meninas e meninos. Agora eu vou tomar um baninho e vou me arrumar, né? Dar uma ajeitada aqui pra ficar mais apresentada, mais bonitinha, mais cheirosinha. Porque eu tô de camisola, não conta pra ninguém, não. Tá bom? Então, bora lá. Vamos passear com a Neidinha. Não vou levar vocês, mas óbvio, vocês se comportem, hein? Se comportem, senão não vai mais com a Neidinha passear. Olha, Maik, você quer tomar banho, Maik? Seu cachorro, cachorro! Tomar um banhinho, né? E aí E aí Música 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 Agora eu vou passar o bloqueador, protetor solar, né? Fator 60, que vocês já conhecem. Eu faço assim pra misturar, né? Eu tenho que marcar tudo num caderno que eu vou fazer, senão eu vou acabar esquecendo. Eu tenho que ir na GTBA, pegar o boleto da internet. Meninas, não esqueça nunca de usar protetor solar no rosto, viu? Porque o sol, ele é bom, mas só que ele envelhece muita pele. Então a gente tem que usar o protetor pra não acontecer isso. Por que que eu tenho a pele assim toda, enrugada, com algumas manchas? Porque quando eu era menina, as pessoas mais de idade sabem disso. A gente não tinha o hábito de usar, né? Que nem hoje nossos netos usam desde pequenininho. Olha a Bianca que pele mais maravilhosa, né? Gente, a minha nora acabou de ligar pra mim. E eu, como sou a mulher chorona, já chorei um monte de novo, né? Ontem eu não tava bem, como eu falei pra vocês, chorei bastante, né? Aí hoje, amanheci mais animadinha. Porque eu tô esperando, né? Meus netos, minha nora, minha netinha, né? A Bianquinha. E olha só. A Bianca tava meio disposta. E a Catiana recebeu uma amiga dela em casa, né? Da escola. Na professora, que trabalha com ela lá. E ela... Não sabe se foi a Bianca que transmitiu. Ou se foi... Essa amiga que transmitiu pra Bianca. Testou positivo a Covid, gente. Agora vocês imaginam. Eu já tenho um trauma grande com essa doença, né? Com esse vírus. E a minha neta vinha pra cá no sábado. E agora testou positivo. E eu fico nervosa, gente. Orem pra minha netinha, pelo amor de Deus. A Bianquinha. Eu fico tão apavorada, meu Deus. Fico tão preocupada. Mas vamos ter fé em Deus, né? Não posso chorar, gente. Eu tô cansada de chorar. Cansada. Olha, eu passei aqui na minha sobrancelha o lápis, né? Porque... O meu estojinho de maquiagem ficou lá com a Bianquinha, né? Ela ia trazer. Agora só vai vir a semana que vem. Porque tem que sair da quarentena pra vir pra cá, né? Vou passar um batonzinho. Ela vai fazer doze anos agora, dia catorze de fevereiro, né? Então, ela não tomou vacina ainda. Ó, meninas. Não vou passar muita coisa não, porque daí eu vou pôr máscara, né? Porque tem que andar de máscara, gente. Anda de máscara. Se cuide, pelo amor de Deus. Olha o álcool. Olha as máscaras. Olha a aglomeração. É uma pena, mas a gente não pode abraçar, não pode beijar, não pode nada, né? Passar um pozinho aqui pra tirar o brilho. Né? Olha, não tem o blush, não tem nada. Eu acho que hoje talvez eu até encontre alguma coisa. Mas tá bom. Né? Meu perfuminho, né? Ó. Não passei creme no corpo, eu não vou passar. Eu gosto de passar só à noite, porque durante o dia a gente passa pra sair e andar e sua. E fica tudo melado, né? Vou pôr minha roupa agora. Ó. Aqui é o meu look, ó. Bermudinha. Né? De linho, amarelinha. E uma blusinha preta de poazinho, ó. Eu tô apresentável, né? Assim, bonitinha. Simplesinha, mas bonitinha, né? Vou pegar as coisas e já tá ficando tarde. Então vamos, né, meninas? Eu achei que o tempo ia ficar nublado, mas o sol saiu e bem regaladão. Aí eu pus um chapéuzinho, né? Pra não queimar minhas coisas, que eu não sou boba nem nada. Então, meninas, vocês acreditam que a minha neta testou positivo pra Covid? Agora vai ter que... não vai poder vir, né? Agora esse final de semana eu vou aqui pra casa. Vai ter que passar a quarentena, né? Pra poder... pra poder vir, né? Vou fechar ali o portão da garagem pra noizinho. Vamos, né, minhas lindas? Ó, minha máscara tá aqui, tá? Eu não saio sem máscara. Deus o livre. Pra andar sem máscara, do jeito que as coisas tá, né? Tem que abastecer. Ah, meninas, quem perguntou da Sheila? A Sheila tá lá em Nova Trento. Foi levar o filho pra... Aí. Eu ainda não tô acostumada com esse carro. Com a embreagem, né? Foi levar o filho pra pagar promessa. Preciso procurar um médico aqui pra mim fazer um exame de vista. Porque esse óculos meu aqui já não... Pra longe não resolve. Eu não sei se... Eu já não preciso mais, né? Pra longe. Se a minha vista melhorou. Chegamos aqui, meninas, no centro, né? Estamos aqui no estacionamento do Mercado Brasão. Onde a gente põe sempre, né? Quando eu venho... Quando eu venho com a Sheila, né? Tá, um calor, um calor, um vapor. Ai, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Os guardas me pegaram. Me pegaram. Primeira vez na minha vida que os guardas me pegam, né? Desde que eu dirijo. Aí pedi o documento do carro, pedi o meu documento e eu falei pra eles. Eu falei, primeira vez que me param. Ele disse, nossa! Mas a senhora, então tirou a carteira agora recente? Eu falei, não, eu dirijo faz muitos anos e nunca o guarda me parou. Ele ficou assim... Surpreso, né? Ó, nós estamos aqui na frente da prefeitura. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se já tá pronto os boletos de IPTU, né? Ali, ó. Vamos atravessar aqui, né? A faixa. Pra gente ir ali na prefeitura. Aqui, ó. Vamos ver assim. Vamos ver. Então, meninas, parei um pouquinho aqui no restaurante, né? E fiz o meu pratinho aqui, eu vou almoçar, porque eu tô com fome, né? Eu vou almoçar, queridinha. Eu vou almoçar agora o queijo, mamãe frita, miocchi, arroz, macarrão alho, que eu adoro, né? Primeiramente, primeiramente, vamos agradecer a Deus, né? Pai maravilhoso, pelo nosso alimento de cada dia, que não falte na nossa mesa, e nem na mesa de ninguém, o alimento do corpo, e o alimento pra alma, que é a adoração, né? Então, meninas, aquela hora eu terminei. Fiquei de almoçar, né? Depois fui fazer as coisas que eu tinha que fazer, né? Fui lá, comprei a ração do Mike, ó. Só que eu não tô comprando mais naquela embalagem, não, porque eles cobram o valor da embalagem, que é um absurdo, né? A mesma ração a granel dá mais de cinco reais de diferença no quilo. Então, eu tô comprando a granel, né? Que é a mesma qualidade, né? Os nutrientes são o mesmo. Essa daqui é a super natural, né? E ele tá aqui embaixo, esperando, bonito. Né, Guilho? Tá pelando, tô pelando. Fala pras meninas, tô pelando o meu papai, vou mostrar. Eu vou pegar ele pra vocês verem. Olha, eu fiquei hoje, hoje a minha mãe saiu e deixou eu dentro de casa, sozinho, meninas. Vou contar pro chefe, que a minha mãe fuziu e deixou eu sozinho. Essa é a vergonha. E eu tô aqui, ó, selando o meu papai gotoso. Né, meu amor? Fala, oi, meninas. Pra quem não me conhece, eu sou o Mike, o píncipe da minha mamãe. Dê os likes, comentem, compartilhem pro nosso canal de enquecer. Beijo, 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 meninas. Vai no chão que você tá cansada, mãe. Ô, que você tá pesada. E a mãe tá cansada. Então, meninas, ó, eu comprei a ração do Mike. Pesado, porque aqui, ó, eu comprei 3 quilos pro Mike, 2 pro Monique. Ó, a qualidade é a mesma, até a mesma marca, né? Tá aqui, ó, 5 quilos de ração que eu coloquei na sacola. Vou mostrar a bolsa pra vocês, que eu levo. Essa daqui, ó. Eu deixo o carro estacionado no mercado e saio nas lojas comprando as coisas que eu preciso, né? Então, eu vou colocando tudo aqui dentro dessa bolsa. E ela veio pesadona. Porque além daquilo tudo ali, ó, eu comprei coxinha da asa. Deu 1,2 kg, né? Comprei 700 gramas de carne moída, comprei a carne e mandei moer, ó. Olha que bonito, ó. Não tem gordura, não tem nada, ó. Bem pesquinha, né? Comprei um mamão, uma cenourinha que eu tava precisando e tá aqui, ó. Lavei, né? Porque veio que era pura terra aqui embaixo, ó. Verdade, melancia. Que é um fixo sem frutinha, né? E comprei outro cílios postiço. Que eu vou pôr pra vocês ver se eu vou ficar bonita com ele. Porque eu tenho que ficar bonita, né? Então, meninas, é isso. Agora eu vou passar um álcool. Desinfetar tudo isso daqui, né? Ah, olha aqui, ó. Também esqueci, ó. Comprei um sachêzinho de misturinha pro Mike. E ele fica aqui esperando. E vou mostrar mais o que que eu comprei. Que é pra mim fazer um vídeo bem bonito pra vocês. Né? Ah, isso aqui é uma rena, ó. Que eu comprei pra mim pintar minha chumbancheia. Pra ficar bonita. Um batom, assim, meio que laranja, que eu gosto muito. Né? E também, ó. Da Max Love também, 10 reais, né? Baratinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu achei um luxo. Um luxo. Ó. Olha que bonitinho, né? O estojinho. Da Max Love. É. Um conjuntinho de sombra pra eu fazer o contorno do meu olho, pro olho ficar maior, né? Porque meu olho é muito pititico, ó. Parece o zoninho de passarinho, ó. Meninas. Eu não vou fazer, não vou passar o valor pra vocês, que eu perdi até a nota. Eu fico tão cansada quando eu saio. Ah, e fui também na GTBA, paguei a internet, peguei o boleto novo. Na prefeitura eu não fui, eu fui nessa daqui do centro. E o dia que eu for lá na... no CREA, no CRAS, não é CREA, que eu vou lá fazer a minha carteirinha pra eu viajar, né? Porque velho tem direito de viajar sem pagar, viu, meninas? Mas vocês não sabem, fica sabendo, viu? É só vocês irem lá no CRAS, fazer a carteirinha, né? Comprovar o rendimento das suas aposentadorias, porque dependendo da aposentadoria, até gás eles dão, né? Mas como eles acham que eu sou rica, não me deram. Dizem que eu não tenho direito do gás, né? E... e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo, né? Essa foi a minha rotina de hoje, né? Uma vez por mês a minha rotina é essa, é ir comprar remédio, comprar ração. Essa foi uma das minhas rotinas. Espero que vocês tenham gostado, dê seus likes, compartilhe, comentem. Beijos grandes pra vocês, que o Divino Espírito Santo fique na companhia de vocês. Eu oro todas as noites por vocês, todas as manhãs, tá? Eu tenho vocês no fundo do meu coração. Eu gosto muito da presença de vocês, vocês me ajudam a viver. Eu amo vocês desse tamanhão. E até o próximo vídeo. O bronze.